O que é o ensino fundamental? Hora das lanternas. Vamos com calma. Ah, vem problema. Tô até vendo. Os melhores amam a minha vida. Sério? Eu prefiro não falar sobre isso, obrigado. Cuidado, vamos lá! Cuidado, não! Se carregando! É, para com isso. Essa doeu? Olha, essa foi nojenta. Estranho o KSC deixar o equipamento para trás. A coisa deve ter sido feia. Acho que a gente consegue sair por aquela janela. A gente pode ter sido feia. A gente pode ter sido feia. A gente pode ter sido feia. Ninguém botou o nome nisso. A gente pode ter sido feia. 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 Atenção, sentinelas. Há relatos de um ogro avançando até sua posição. A gente pode ter sido feia. 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 Tirem. Tchau, tchau.